O encantamento, pra mim, é chão, não é pano de fundo. O encantamento não é algo que a gente faz depois da obrigação à diversão. O encantamento, ele tá dizendo que ele tá ali no chão mesmo da nossa história, no chão, no corpo, como a vida é. A gente sempre teve, com o nosso corpo presente dentro da história, dentro das organizações, é que muitas vezes se tentou negar esse lugar do corpo. Muitas vezes o desejo foi, prende esse cabelo, para esse corpo, faz silêncio. E a literatura, o que ela trouxe foi, o seu cabelo pode ser do jeito que você quiser, o seu corpo precisa ter todos os movimentos que ele pode ter, a sua voz, e aqui é uma mulher de voz grossa, uma contralto dizendo isso, uma mulher que ficou muito tempo tímida e em silêncio. E a literatura, assim como ela trouxe uma voz pra mim, eu tenho escolhido, né, e aí o reencantar cabe, é como contribuir pra que outras meninas, outras mulheres percebam a voz que elas têm também. Então, hoje, né, acho que cada vez mais a gente tem percebido que esse momento, né, da poesia, o momento da música, eles precisam ser garantido com o direito humano, eles precisam estar no cotidiano. No IBEAC, que é a organização que eu coordeno, Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, a gente estabeleceu, a cada 45 dias, a gente para tudo. Todos os projetos param, e aí é um momento pra gente aprender a brincar. Porque como é que a gente pode falar de cuidar das outras pessoas se a gente não se percebe merecedora de cuidados? Como é que a gente quer que os outros se encantem, se divirtam, se a gente não se percebe merecedor do encantamento?